Pai Senhor meus irmãos, estou aqui com mais um vídeo aqui, estou aqui na igreja mostrando para vocês aqui, nós estamos dando uma reformadinha, pintura na igreja, olha por dentro já está quase finalizado, tem alguns detalhes ainda para corrigir, mas eu vou mostrar para vocês aqui, lá fora ainda falta, está vendo o teto lá fora da entrada, mas aqui por dentro já está todo pintadinho, falta alguns retoques só, olha aí, coisa linda, maravilha né, aí nós viemos aqui hoje, dar uma limpada aqui né, porque caiu muita tinta aqui na entrada, dar uma lavada, preparando para o culto de amanhã né, que amanhã é domingo, culto de santa ceia, e eu quero mostrar para vocês aqui como é que está a igreja, olha aí, olha aí, bonitinha, graças a Deus, tudo para receber os irmãos né, tudo para que nós possamos ter uma imensa alegria em servir ao Senhor né, servir ao Senhor com alegria, dando aqui uma geral, para vocês verem, olha aí, benção de Deus, aí falta lá fora ainda, né, falta lá fora para terminar, lá é verde né, lá fora é verde, e aqui nós colocamos essa areia aqui por dentro, né, aqui o púlpito, vocês já viram, shorts aí que eu fiz do gesso que nós colocamos, olha aí, que benção, ficou lindo né, lá em cima as lâmpadas, olha aí, aqui o púlpito, mesa de som, guitarra, e ali está a nossa mesa de santa ceia, olha que benção, olha ali, maravilha, amanhã nós vamos estar sentado à mesa né, como diz o Senhor, fazendo isso em memória dele, até que ele volte, até que ele venha, amanhã, amanhã, vamos partir o pão, vamos beber do cálice do Senhor, a ceia do Senhor, né, para a igreja do Senhor, espero que todos os irmãos possam comparecer amanhã no culto, para juntos nós adorarmos ao Senhor nosso Deus, amém, Deus abençoe grandemente a vida de cada um, cada irmão, tenha ajudado na obra do Senhor, né, sozinho nós não conseguimos fazer nada, mas unidos, somos mais fortes, de mãos dadas, venceremos em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com alegria, glória a Deus, glória a Deus, bendito, seja Deus, que maravilha, é bom estar na casa de Deus, bom é estarmos aqui, graças a Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, adorar o Senhor, adorar o Senhor, na beleza da sua santidade, glória a Jesus, glórias a Jesus, Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, está cuidando de nós, um bom domingo para todos, um final de semana abençoado, para todos os inscritos do canal, para todos os irmãos da igreja, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.